Fala aí galera, estou trazendo aqui mais um vídeo do Prince of Persia E... Queria agradecer... não agradecer assim de certa forma, mas... Como é que eu posso falar? Tipo, o vídeo lá do Neji Gameplay me ajudou muito Pode parecer besteira, mas eu não sabia como fazer para tirar aquelas portas pretas E estava me incomodando já no vídeo E graças ao vídeo dele lá, eu aprendi agora como deixar a entrada toda Então, quem tiver... Tipo, eu sei usar muito pouco Vegas Só coisas muito fúteis, muito superficiais Tanto que aquilo ali me ajudou muito aquele vídeo lá Que ele postou sobre brilho e contraste Então, quem quiser dar uma sacadinha também, que estiver começando agora É uma boa E é isso aí galera, vamos aqui Continuar aqui em Gameplay No último vídeo eu estava puto da vida, velho Porque aqueles dois boys é foda Ali já mostra o baúzinho de... Eita fera Eu apenas ouvi histórias de tantas marvels Mas para ver uma perto... Não há um dispositivo assim em Azad? Esse levantamento nos levará para a sala de trono Mas, maravilha de maravilhas... Parece que ter parado de funcionar Eu vou tentar retorná-lo à vida Eu espero visitar Azad em algum dia Eu espero visitar Azad em algum dia Eu espero visitar Azad em algum dia Tô Tato antes... Tato antes... Tato antes Tato antes, Tato antes... Tato antes... Tato antes... Tato... Ah cacalho Mais areia claro Rodar aqui essa porcaria agora Abriu Muito bem Ó o elevador funcionando já Bom galera Por aqui se eu bem me lembro Tem um life upgrade Então vou tentar me lembrar aqui Tipo olhando pelo cenário Dá pra você ver que os life upgrades aqui não são muito difíceis de pegar Eu vou tentar pegar aqui pra Mostrar pra vocês É só me lembrar Ah filho não tá querendo dar combo Tu vai levar meu combo Porra Num golpe também dessa arma ele morre Por isso que eu não tava querendo levar o combo Enfim matei aquele veado E agora deve ser pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Eu estou desculpa O que? Eu disse que eu estou desculpa Eu nunca me desculpa Por o jeito que eu atingi Por as coisas que eu disse Por quem eu era Eu te dou uma desculpa também Foi desculpa Ah mentira Eu não vi aquilo ali Eu te dou uma desculpa também Foi desculpa Eu te acusar de coisas terríveis Mas eu tenho feito coisas terríveis Eu te dou uma desculpa Eu te dou uma desculpa Eu te dou uma desculpa Eu vi o que você fez Eu vi o que você fez E o que o homem disse É verdade Você me matou Você me matou Espera até que eles não se movam Antes de atacar Você me matou Porra Eu preciso atacar todo mundo Toma aí Sua vadia Dá licença aqui Que eu vou pegar Eu belonged Nossa Já me matou Tchau Eu esperюсь Não sou myself Você me matou Mas você fez Você me matou Você me matou Você me matou ai 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 aqui o last upgrade ai 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 A vibe tom mano Fiz lambança Bom passei Consegui uma melhora de saúde Caraca essa musiquinha foi muito viajada Curti Massa Apesar do que eu não percebi Meu life aumentando Mas tudo bem Curti essa musiquinha Legal Chega o cara a ficar relaxado Tranquilex Ah tá, já achei Ok 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 Você tem simplesmente esquecido a sua missão. E você não compartilha minha alegria, indica muito. A arma dessas mulheres não morre não. Que foda. Vou ficar com ela mesma. Que espécie de pergunta é essa? A cor favorita. A cor da sua chana. Que merda. Azul. A cor favorita. A cor favorita. Eu acho que vou ficar morto. O que é esse lugar? 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 É a cor das jardins. Estes são instrumentos da vida. Regulando e correndo tudo. Friends! Cuidado! Só faz merda né Ferra. Puta que o pariu. Essas mulherzinha não ficar querendo deixar eu dar meu combo especial. Eu vejo catos com raider ainda. Tomei, quase que eu ia tomando no cu agora. Ah, eu achei que era para ir pulando a outra. Tem esse baguzinho aqui. Só fui gastar a areia toda, mas isso aqui quebre. Não, não quebra nessa vela aqui não. Olha que shit. E agora daqui, para onde é que eu vou? Ah, tá. Agora. Vamos lá. Bora, bora, porra. Tô... Com pressa, cacete. Não, seu bosta. Ainda não. Suba, cacete. Vamos lá ainda. Essa musiquinha é bem legal, véi. Ah, caralho, eu não vi aquilo. O que eu estou fazendo? Bom, galera. Uma fonte aí, mas... Taneci, eu vou jogar mais. Gostei dessa musiquinha aí também. Os Jardins Suspensos. Ah, os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Uhul. Bom, eu vou jogar mais um pouco aqui. E eu só espero que não venha alguma parte muito fuderosa aqui, velho. Ah, tá. Porque tem um quebra-cabeça que vai ser por aqui. Que... Tipo, não é tão complicado quanto a espada do pai dele. Quanto aquela... Quanto aquela... Como é que é o nome? Ó, Farrah. Quanto a estátua do pai dele, lembrei. Bora, porra. Tô pedindo aí. Ah, claro. Foda que eu pedi a areia ali que eu ia pegar, né? Agora eu vi que também dá pra eu vir por esse caminho aqui, ó. Aff, ele não se prende aí. Realmente não dá pra vir por aquele caminho, então... Por isso que eu estranhei ter esse caminho aí. Eu fiquei pensando que a não sei que fosse um life upgrade, mas... Né, é. Melody. E aí, é. Pegar a aranha dele e me preparar Pra dar esse speed kill aí no outro babaca Esses caras pra morrer é um speed kill gigantesco Não cai, não cai Buceta Puta que pariu, fiz muita lambança com as aranha que eu tinha Que merda Ainda parei da fonte, Puta merda Tem que ver aqueles vídeos todinho de novo Oh shit Ah, pelo menos esse aí dá pra passar Pelo menos agora eu não vou perder a minha areinha aqui, né Esse cacete O jogo quase nunca dá um lugar que tenha duas areias, velho Não é possível que esse carinha me viu, né Sério que ele me viu Ah, então toma no cu Caraca, eu dei tanto golpe diferente aqui que até eu me perdi no que eu tava fazendo, velho Agora eu me lembro que tinha outro por aqui, né Acho que ele sumiu Enfim É muito lindo mesmo, né Eu entendo O que é que ele gosta? O seu pai Ele é um bom homem Não, um grande homem Strong, loyal Kind Forgivante Caraca Que mal O que é que ele é? Eu... Isso é dizer Nós não nos partimos nos melhores termos Foi há muitos anos Eu era jovem e cheio de orgulho Cheio de medo também Ele pediu de ouvir, mas eu não consegui encontrar as palavras Não encontraria E eu só espero que eu possa ver ele uma vez mais Para dizer que eu estou desculpa Mas isso é uma história para outra vez Deixe-nos falar sobre outras coisas Se envolvido por tanta tristeza, não deveríamos nos cumprir Nós mesmos Voltando ao tema na mão, eu não consigo chegar a você de onde eu estou Eu posso abrir outro chuteiro, então Deixe-nos regrupir em frente Eu não posso ir mais para lá também Tem que ser aqui Comecei fazendo cagada já O retorno do dedo nervoso, né? Ali, me fodei Vem agora para o pau, filho da puta Porra, esse golpe aqui O foda dele é que ele é muito lento Toma ele na versão Slowly Morre aí, filho de uma vaca Você chamou isso de lutar? Não Você ainda não tem jeito para eu chegar a você Mas você pode chegar na sala de trono De onde você está E eu posso passar pela casa de verde Isso nos levará a mesma local Seja cuidado, Prince Tá certo, Florian Eu vou ser cuidadoso Pronto, isso aí foi bem ruim Essa aranha aí nessa hora, né? Tô sentindo o cheiro ali de espiritu Vou esperar os dois chegarem juntos Que acho que dá para pegar os dois E ele fica ali olhando, olha só como ele está matando meu amigo Filho de uma puta Eu ainda fui atacar a primeira Toma aí, morre nesse golpe especial Morreu não, foi? Morre, caralho Tá se achando Tá se achando muita merda Quando é pouca Quebrar tudo aqui nesse caralho Tô revoltado Aqui eu acho que Bom, deixa eu ver o que tem para lá, né? Ah, só o vaso aqui E nem a areia me deu essa merda Ai Pra cá agora sim Vamos lá vindo até onde vai dar, né galera? Depois, quando chegar na fonte Eu vou dar uma pausa aqui Para o vídeo não ficar muito grande E é isso aí Espero logo mais estar terminando o Prince Para poder voltar a jogar Porque eu abri de que ele jogar Assassin's 2 Para jogar o Prince Bom, galera Eu tenho a fonte ali Deixa eu ver se tem um negocinho Para quebrar por aqui Tem Quebrar logo Porra, nenhuma areia, véi Conduz Bom, galera Se eu não estou muito me enganando A próxima parte vai ser o quebra-cabeça Que eu tenho falado A mente estrutural Bom Enfim, no próximo vídeo Eu vou vir o quebra-cabeça E eu acho que não vai demorar muito Aí depois vai lá Acho que mais umas 3 partes Eu estou no VZ E é isso aí Eu vou poder jogar mais o Max Pine E voltar a jogar Assassin's Creed Quando eu terminar esse E pretendo começar também Já que eu vi na E3 e me empolguei O Splinter Cell Conviction Que eu fiz o cup Eu tinha começado o single player Mas depois eu decidi Estava meio morgado de jogar E excluir vídeos Mas dessa vez Veio aquele vídeo ali Me empolgou de novo a jogar E eu vou postar de novo, galera O Conviction Que é um jogão E merece ser zerado Bom, galera Vamos ficando por aqui E até a próxima Logo mais vídeos também Do Multiplayer de Max Pine 3 Valeu